Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu estou muito animado para completar essa playlist para você, porque essa playlist está ficando muito boa. Um conteúdo raiz de estatística e probabilidade para concurso que você não encontra por aí nos cursinhos. Tem muito cursinho vendendo aí falsas esperanças e tem muita gente também que quer comprar falsas esperanças. Mas como eu sei que você é um forte, você chegou até aqui, está de fato interessado em aprender probabilidade e estatística para concurso, já deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal de Estatística para Concurso. Nessa aula nós vamos trazer para você o segundo momento da distribuição binomial. Já obtivemos o primeiro momento, com o cálculo do segundo momento da distribuição binomial, fica muito tranquilo de obter a variância dessa distribuição. Muito mais do que decorar, se você já sabe o primeiro momento, se você já sabe a variância, você vai aprender como aplicar essas técnicas para qualquer distribuição do tipo discreta. Então, olha só, para obter o segundo momento populacional da distribuição binomial, vamos partir da sua função de probabilidade. Já vimos a fórmula geral para calcular qualquer momento de uma distribuição do tipo discreta. Já vimos também do tipo contínua, conferem na descrição do vídeo. Agora nós vamos novamente usar o fato de que a soma de todas as probabilidades é igual a 1 para nos ajudar no somatório da distribuição binomial. Então, partindo dos axiomas de Komogorov, temos soma de todas as probabilidades igual a 1. Fazemos então, olha só, essa soma que nós já temos repetido aqui no canal, isso é igual a unidade, a diferença é que nós vamos usar agora a fórmula binomial. A fórmula binomial se escreve dessa maneira, e nós temos então que essa simbologia da combinatória, nx a x, isso aqui vai ser então o n fatorial sobre o x fatorial sobre o n menos o x fatorial. O x fatorial nós já sabemos que é x que multiplica x menos 1 que multiplica x menos 2 e assim sucessivamente até que isso atinge a unidade. Bom, então olha só, desenvolvendo essa fórmula da binomial, temos aqui a primeira parcela, isso vai ficar, agora eu vou colocar aqui o q em vez de 1 menos p, tá? Nessa fórmula, isso vai se desenvolver dessa maneira. O que eu quero mostrar para você aqui é a validade do axioma de Komogorov, né? Novamente, isso aqui vai nos dar a unidade, e no cálculo do segundo momento da binomial, nós vamos usar esse fato reparametrizando como veremos a partir de agora. Bom, para isso então, olha só, tomando o k igual a 2, temos segundo momento por definição, no caso de uma variável discreta, é dada aqui por essa fórmula. Usando isso para a distribuição binomial, vamos calcular o valor esperado de x ao quadrado, e novamente nós vamos usar o macete que nós usamos lá na distribuição tipo a soma. Por definição, segundo momento, é a soma de x ao quadrado vezes a função de probabilidade de x. Note que o x ao quadrado pode então ser escrito da seguinte maneira, isso aqui vai ser o x que multiplica o x menos o 1 mais o x. Exatamente o que usamos lá na Poisson. Confere aí na descrição do vídeo todas as aulas que nós já disponibilizamos para você. Então, veja só, temos então, olha aqui, essa soma vai poder ser dividida em duas parcelas, temos aqui a primeira delas e a segunda delas. Quando nós temos aqui essa soma de x vezes a probabilidade de x, isso aqui nada mais é do que o valor esperado da variável x. No caso da distribuição binomial, nós já vimos que isso aqui é o n vezes o p. Trabalhando agora com esse somatório, teremos o seguinte, olha só, temos o valor esperado ali, né? Note que quando nós escrevemos essa expressão dessa maneira, veja que essa soma só vai fazer sentido a partir de x igual a 2. Quando substituímos x igual a 0, a primeira parcela soma, some, né? Quando substituímos x igual a 1, a segunda parcela vai sumir também, já que x menos 1, quando x igual a 1, é igual a 0. Então, essa soma vai ficar positiva a partir de x igual a 2. Então, podemos escrever, olha só, x igual a 2, estamos reparametrizando isso aqui. E agora, olha só, vamos mostrar para você o cálculo do desenvolvimento aqui do coeficiente binomial. Isso aqui vai ficar, então, lembrando, n fatorial, né? Eu posso escrever aqui, olha só, n fatorial é o n que multiplica o n menos 1, que multiplica o n menos 2 e assim sucessivamente até 3 vezes 2 vezes 1. O que nós temos aqui destacado para você é o n menos o 2 fatorial. Dessa forma, eu posso rearranjar esse coeficiente binomial de uma maneira muito conveniente, olha só. Escrevi dessa forma. Na parte do denominador, vamos também escrever aqui, olha só, o x, o x fatorial dessa mesma maneira e, mais uma vez, note que o n menos o x fatorial pode ser reescrito de maneira muito tranquila, olha só, n menos 2 menos o x menos o 2. Quando nós fazemos essa soma aqui, chegamos exatamente em n menos x fatorial. Portanto, olha só, fatorial aqui, né? É isso que nós vamos escrever aqui. Temos isso aqui nesse denominador. Agora, repetimos aí o p elevado a x, o 1 menos p, vamos chamar aqui de q, e, mais uma vez aqui, o n menos o x pode ser reescrito dessa maneira. Nós temos ainda aqui a soma np que aparece aqui no final. Então, destrinchando para você essa fórmula, veja que aqui nós podemos fazer uma simplificação de x com o x, x menos 1 com x menos 1. Note ainda que o termo n e n menos 1, os fatores, né? n e n menos 1, não dependem de x. Portanto, eles poderão ser colocados em evidência para fora do somatório. Então, é isso que nós vamos mostrar para vocês aqui, olha só. Temos aí a simplificação e vamos reescrever de uma maneira conveniente esse somatório. Note ainda, veja só, que se x é igual a 2, x está começando de 2 agora, eu tenho que x menos 2 é igual a 0. Eu posso chamar esse x menos 2 de 1y e dizer agora que nós estamos começando de y igual a 0. Aí, o que vai acontecer? Como estamos tomando uma nova parametrização, a nossa soma agora está indo até o n menos 2. Eu vou chamar, então, esse n menos 2 de n. Então, é isso que nós vamos procurar mostrar para você nos próximos slides, olha só. Um outro fato importante. Note que, fiz questão de destacar aqui para você, olha só. Nós temos p elevado a x aqui. No próximo slide, botei aqui em vermelho, p ao quadrado, que multiplica p menos 2. O que vai acontecer? Aliás, p elevado a x menos 2, né? O que está acontecendo? O n, n menos 1 foi aqui para fora. Agora, eu vou pegar um p, que também não depende de x nessa soma. Portanto, ele pode ser colocado em evidência para fora desse somatório. Então, olha só, lembrando aqui a nossa reparametrização, x menos 2 é igual a y e n menos 2 é igual a m. A nossa soma agora, olha só, depois que sai o p ao quadrado dessa expressão, temos aqui agora uma soma de y partindo de 0 até m, de m fatorial sobre y fatorial, que multiplica m menos y fatorial, o p elevado a y e o q elevado a m menos y. Então, olha só, isso trata-se de uma variável aleatória do tipo binomial com parâmetros agora m e p. Temos, então, olha só, que toda essa soma aqui deve ser, então, a unidade. Uma vez que isso aí é igual a unidade, aqui estou mostrando para você, o segundo momento da distribuição binomial vai ser, então, dado por essa expressão. Então, temos aqui, multiplicando aqui n ao quadrado, que multiplica p ao quadrado, menos n, que multiplica p ao quadrado, é o que temos aqui. O mais np continua aqui dessa soma, portanto, obtivemos aí o segundo momento para a distribuição do tipo binomial. Uma vez que nós temos o segundo momento da distribuição do tipo binomial, o que vai acontecer agora, resumimos as informações da seguinte forma, olha só, temos uma distribuição do tipo binomial, seu valor esperado é n vezes p, o segundo momento é dado, então, por essa expressão, agora nós podemos obter a variância. Relembrando, então, que a variância de x pode ser dada por o segundo momento da população menos o primeiro momento da população elevado ao quadrado. Comumente, isso pode aparecer para você também dessa seguinte forma aqui. A variância é o e de x ao quadrado menos o mi elevado ao quadrado. Deixa eu escrever esse mi aqui, um pouquinho mais bonitinho, né? Temos aqui o mi elevado ao quadrado. Então, é isso que nós vamos resumir para você aqui, olha só. Variância de x, e de x ao quadrado menos o quadrado de e de x. Temos, então, np ao quadrado menos np ao quadrado mais o np, o nosso segundo momento, que acabamos de obter. Vamos diminuir, então, o quadrado do primeiro momento. Quem é o primeiro momento? É np. Então, fazendo menos np ao quadrado, obtemos, então, a variância de x, como np menos np ao quadrado, e, finalmente, podemos reescrever essa expressão conforme aquilo que muita gente já decorou, np que multiplica 1 menos p. Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro aí para você esse cálculo, esse conteúdo é muito relevante. Pouca gente dá estatística e probabilidade no nível desse tipo, e principalmente 0800. 0800, aproveita, então, a playlist que temos aí para você se preparar para o seu concurso de uma maneira muito top. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.